E aí galera, beleza? Galera, seja bem-vindo ao vídeo topzera, que quem tá falando é o Shandongamer. Você está afim de estar jogando um jogo brasileiro completamente BR, com caminhões BR dentro do game? Ah, você tá afim? Então meu mano, vai deixando likezão, se inscrevendo no canal, acione o sininho de notificações aí, que vai ser bom demais. Galera, então vamos lá pro game. Ontem eu tava conversando lá com um rapaz que tá desenvolvendo esse game aqui, né? Ele falou que eles vão tá mexendo, vão não, tão mexendo nesse game aqui. E ele falou sim, o jogo é focado só em caminhões BR, não tem nada aqui de americano, não tem nada aqui de outros países, apenas brasileiros. Vocês estão vendo aí, caminhões, até os outros que estão andando no asfalto aí, são tudo brasileiros, né? O jogo contém oficina, né? Que eu já falei, você vai poder estar modificando os seus caminhões aqui dentro. Vocês podem estar vendo até isso aí no vídeo aí, temos caminhões baú, né? Temos todos os caminhões brasileiros aqui dentro. Só a parte da oficina, velho, isso aí já é uma grande coisa, né? Você pode estar modificando o seu caminhão do jeito que você querer. A cidade aqui, se não me foge da mente, é Rio de Janeiro, se eu tiver errado, me desculpa aí. E vamos estar indo para a banda da oficina, né? Vocês podem estar, se eu não me engano, tem uma carreta 112 aqui dentro. Você vai poder estar modificando ela. Você pode deixar ela 6x4, o jeito que você bem entender. E os controles do game também, são muito top. Vocês estão vendo aí, os controles dele não dá nem para ver. Então, esses controles aqui desse game, velho, é top demais, é o jeito que nós brasileiros gostamos, né? Então, olha aí, ó, cavalinho 112, 6x4, top demais, meu mano. Pensa num cavalinho legal, né? E olha só o jeito da... tipo das cores que tem dentro desse game, né? Vocês estão vendo aí o jeito que tá? Então, esse aí tá bonito demais, meu mano. Bonito demais, olha tudo os nomes brasileiros aí dentro, né? É o que nós gostamos. Olha aí, vocês estão vendo a vegetação também. Isso é uma coisa que chama muita atenção da gente, né? E quem tá aí nessa bola, é, rapaz, tá descendo o cacete, tá sem dó aí, né? Então, minha gente, vamos ficar na expectativa. Conversei ontem com o rapaz que tá desenvolvendo isso aqui, que vai ser diretamente com ele mesmo. Ele falou que ainda não tem data de lançamento. O pré-registro tá disponível lá no Google Play. Vai lá e faz o pré-registro. Vai tá aí no comentário fixado. Primeiro comentário aí, fixado aí, vai tá aí disponível. Clique no link que vai direto lá pra Play Store pra você estar fazendo o pré-registro, tá bom? Então, é isso aí, minha gente. Hoje que eu pude trazer isso aqui. Olha só o jeito desse mapa lindo demais, né? Olha só, pensa no mapa bonito que tá ficando. Olha aí, tem até o busão. Rapaz, o jogo aqui é top demais, hein? Então, não perca essa chance, meu mano. Clica aí, não. Olha, tem até moto, rapaziada. Você tá doido, meu mano. Não, o jogão vai vir, ó. Promete, esse jogo promete. E vocês tão vendo aí que tudo por dentro tem carro de polícia, velho. Não, esse jogo aqui, ó. Ele vai ficar na história. Esse jogo aqui, ó. Cuidado aí, ó, os envolvedores. Esse jogo aqui vai sair pra abalar muito o coração. Vai dizer que não. Cara, só esse caminhãozão que vai vir aqui, ó. Olha só o estilo disso aqui. Olha que coisa linda, velho. Não, isso tá lindo demais, rapaziada. Olha o Triscane. E você tá doido, cara. Esse jogo aqui tá sinceramente, velho. Então é isso aí, rapaziada. Tudo de bom. Cheguei no final do vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho